Eu não descobri o gabinete do áudio, o negócio das fakes nisso? Eu tenho um áudio que mostrou você falando pros seus assessores pra criarem perfis fakes e o CPF também. Foi uma prova que você tava mandando seus assessores a criarem... Não, Zoe. Essas contas. Se você, Zoe, você voltou completamente contra a direita. E você me ajudou, mas nunca compactuei com nada disso. Deixa eu... Nas mensagens, tem lá que a Zoe não pode saber. Como você se sente? Porque você é vista como uma traidora. Você tá convicta dos seus ideais, acha isso o máximo, leal a si, enfim. Mas a maioria das pessoas que te acompanhavam estão decepcionadas. A gente acha que você traiu, sim, o Brasil, seus eleitores. Desculpa, eu ando nas ruas e não é o que eu vejo. As pessoas param, tiram foto. Vem pra cá, vamos lá. E agora o PT, você chega a bater palma pra você. Não, querida. Tá, direita. Impítima contra o Bolsonaro. Impítima contra o Bolsonaro. Junto com o PT. Não. Então você não é choice. Não, mas a gente...